e agora vamos para o final vamos para o cala-boca se você não vê que o Phil Heath tem uma grande dorsal bem mais cheia e bem mais densa do que o paredão liso do Big Rummy se você não vê isso me desculpa você tem que rever sim os seus conceitos você não tá acompanhando o esporte como deveria e aí galera do canal Bodybuilding Brasil beleza tô aqui com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje cara vou tá falando aí sobre Phil Heath versus Big Rummy no Mister Olimpia 2017 e eu só quero falar uma coisa aqui para vocês se depois de ver esse vídeo você ainda achar que foi política o Phil Heath ter vencido Mister Olimpia eu desisto cara eu desisto Beleza então é isso aí se não é inscrito no canal já se inscreve não esquece de deixar o like aí para dar uma ajuda para o canal e eu vou tá deixando também o Instagram do canal na descrição então já chega lá já segue o Instagram do canal porque eu posso muita coisa lá também beleza então é isso é isso aí roda a vinheta e vamos nessa e vamos começar aqui com duplo bíceps de frente né cara eu concordo com todo mundo que o abdômen do do Phil Heath tava muito distendido tava muito feia barrigona mais uma coisa que quero falar para vocês é na pose não cara não vê barriga era nas transições de pose que a gente conseguia notar com abdômen dele tava muito distendido então os árbitros normalmente vão julgar a pose o palomboísmo vai contar como ponto negativo com certeza mas mesmo assim o árbitro vai julgar a pose vamos começar aqui aqui pelas panturrilhas é nítido a panturrilha do que é melhor mas como eu sempre falo se panturrilha valência alguma coisa o Denis Wolf não era top 3 do Mr. Olympia é mais uma aqui para os quadríceps se você não nota que o quadríceps do Phil Heath tem corte bem mais profundo do que o quadríceps do Big Ram me perdoa né me perdoa esse quadríceps aqui ele conseguiu ainda mostrar um pouco mais de detalhe mas mesmo assim o quadríceps do Phil Heath ainda tem muito mais qualidade do que o quadríceps do Big Ram me vamos lá para a cintura no vídeo passado do pré-julgamento eu falei que os oblíquos do Phil Heath tava mostrando mais detalhes do que os oblíquos do Big Ram algumas pessoas acharam horrores que não porque o cara tava com abdômen distendido mas não é porque o cara tá com abdômen distendido que o cara não vai conseguir mostrar mais detalhes é diferente galera é o que eu falei tá aqui ó Phil Heath nitidamente com mais detalhes nos oblíquos oblíquos muito mais cortado do que os oblíquos do Big Ram me no cerrate eu acredito que os dois estão quase equivalente mas a gente ainda assim consegue notar que o Phil Heath tem corte mais profundos músculos mais cheios né o bíceps cara não tem nem o que falar o bíceps do Phil Heath mega fibrado o Big Ram não fibra ainda o bíceps o antebraço do Phil Heath essa massa aqui essa pedra aqui a gente vê que no antebraço também o Phil Heath já bem superior ao Big Ram então eu acredito que mesmo na pose de frente no vídeo das previsões do Mr. Olympia eu falei que provavelmente de frente o Phil Heath iria perder para o Big Ram mas aqui eu já vi que não pelo menos na minha opinião se você não consegue ver os detalhes os cortes mais profundos que o Phil Heath tá apresentando aí me desculpa eu já não posso fazer nada por você e o abdômen do Big Ram também não mostrou gomos e eu não tô falando só por foto eu vi os vídeos e em momento nenhum a gente vê os gomos do abdômen do Big Ram pelo menos não no duplo bíceps continuando os quadríceps do Phil super superiores os quadríceps do Big Ram muito liso não tava com detalhes bons no quadríceps abdômen dos dois um paredão liso do Big Ram ainda conseguiu mostrar alguma coisa né o Phil Heath o Phil Heath não conseguiu mostrar praticamente nada dorsal o Big Ram é muito maior dorsal como a expansão de dorsal a dorsal do Big Ram tá bem melhor bem mais expandida do que a do fio porém notem que o peitoral do fio mostrou muitas fibras ainda já o Big Ram ele não fibrou né ou seja isso cria um aspecto favorável para o Phil Heath mostrou fibras onde o Big Ram não conseguiu fibrar agora eu vou estar mostrando duas poses juntas nós vamos aqui para o peitoral de lado essa pose é imbatível para o fio mesmo porque não mostra que ele tem ombros cursos pelo contrário ele acaba criando uma mesma largura do Big Ram e a espessura dos dois de lado é praticamente a mesma né o Phil Heath tá com o peitoral bem fibrado mas o Big Ram também aqui mostrou algumas fibras no músculo mas a gente vê que o braço do Phil Heath tá bem superior ao braço do Big Ram e algumas pessoas vão falar porque o Big Ram não pousou assim ou não pousou assado não importa é o mesmo fotógrafo pegou do mesmo ângulo se o Big Ram não conseguiu favorecer a sua pose é infelizmente isso vai ser contabilizado não tem jeito uma outra coisa eu queria falar para vocês é isso aqui é o serratio do Phil Heath os oblíquos do Phil Heath bem divididos com a parede abdominal já o Big Ram mostra um serratio mais bem bem ralo não mostra tanto como o Phil Heath e como vocês estão vendo ele não mostra divisória entre a parede abdominal e os oblíquos na lateral da coxa aqui a gente vê que os dois estão bem similares né acredito que os cortes são praticamente idênticos mas como vocês estão vendo aqui ó o Big Ram ainda mostrou um corte mais profundo do que o Phil no tríceps de lado mas se ligue no tríceps do Phil Heath a gente vê fibra só como vocês estão vendo aqui ó a fibra o Phil Heath ele consegue fibrar o tríceps já o Big Ram tem um tríceps muito lixo né você praticamente é muito muito rala aqui para você ver a divisória você não consegue ver como o Phil Heath então no tríceps a gente vê que o Phil Heath ainda tava com o tríceps bem mais fibrado né um corte mais profundo nessa divisória aqui ó conseguiu mostrar a separação dos oblíquos e a parede abdominal o abdômen distendido não ficou tão evidente aqui não ficou tão evidente aqui eu acredito tá bem equivalente com o Big Ram né não tá tão inchado como nas transições de pose é aquilo que eu falei para vocês é o Phil Heath mostrou um abdômen muito distendido na transição de pose e não propriamente na pose mais musculoso eu quero deixar as coisas cruciais para o final é como eu falei para vocês o peitoral do Phil bem mais fibrado bem mais denso do que o peitoral do Big Ram a gente vê que o Phil Heath tem sim corte bem melhores bem mais superior do que o Big Ram né como vocês estão vendo quadríceps é o ponto forte o Big Ram tem um mega quadríceps é muito grande é muito gigante mas mesmo assim não tá mostrando detalhe e isso aqui cria aspecto muito ruim ao shape então mais uma vez na pose de frente pelo menos eu e eu acredito que a maioria das pessoas lógicas tirando os fanáticos aqui de lado eu acredito que a maioria das pessoas lógicas vão concordar comigo que o Phil Heath estava com detalhes muito superiores do que o Big Ram mas vamos continuar aí abdômen e pernas essa é uma pose que o Phil não posa bem que ele não tem dorsais tão largas quanto a do Big Ram porém nessa pose a largura da cintura do Big Ram fica muito acentuada então cria praticamente o mesmo aspecto o Big Ram não tem uma curvatura tão agradável assim entre a cintura e a dorsal e isso acaba deixando os dois praticamente com shape igualado muita gente fez é muita gente fez o comparativo aqui com fotos do Phil Heath e fotos do Big Ram e eu acredito que rolou alguns Photoshop sim não adianta a galera falar que não é porque eu procurei fotos tão horríveis quanto algumas fotos que eu vi e nem vídeos a gente não via fotos tão horríveis não que não tivesse horrível o abdômen do Phil Heath mas mesmo assim teve algumas fotos aí que não me pareceu ser foto original porque nem nos vídeos a gente não conseguiu ver é uma coisa tão bizarra quanto como em algumas fotos é voltando aqui nos oblíquos ó bem mais detalhado do que o Big Ram não tava tão seco quanto o Phil Heath isso é incontestável os costos do quadríceps é indiscutível não adianta o Big Ram como eu falei tava praticamente com a perna de salsicha né uma bexiga de mortandela não vou nem falar uma salsicha com a perna do tamanho desse aqui não tem nem comparação com a salsicha é mais de bexiga de mortandela mesmo é essa coisa aqui cara eu acho que eu não preciso nem comentar eu acho que não é indiscutível é mas eu vou falar porque ainda tem pessoas que insistem na na tema né mas vamos falar aqui a patrulha do fio é bem superior a do Big Ram e isso aqui ó desde o vídeo das previsões eu falei que isso aqui era o ponto crucial que o Phil Heath sairia na frente muito mais cortado corte muito mais profundo já se você não consegue ver esse corte aqui é bem superior a isso aqui ó e esses cortes aqui não se aproximam desses cortes aqui ó sinceramente eu não tenho que falar para você é sem falar na dorsal bem mais detalhadas eu sei que a pose vai ver mais a expansão mas mesmo assim o Phil Heath ele ainda tem uma expansão relativamente boa e ainda assim consegue mostrar corte muito bons mesmo na expansão de dorsais já não consegue mostrar certos cortes agora vamos para pose crucial que você continua achando que deveria vencer depois dessa coisa se você continuar achando veja bem como você tem observado o esporte pronto duplo bíceps de costa né começando as panturrilhas mais uma vez não tem que se falar de quanto ele é bem superior agora olha o corte desse posterior e o corte desse posterior aqui ó e olhem a como é granulado né essa o aspecto aqui da perna do Phil é bem estreado usar o termo nacional bem estreado né o posterior de coxa do Phil Heath e vejam como do BigRum ainda é liso né notem o corte aqui ó a divisória entre o quadríceps e o posterior que é bem superior aqui o glúteon dos dois eu acredito que tava equivalente o BigRum tava com um pouco menos de fibra mas saia bem diferente os dois eu acredito na parte de glúteon os dois estavam bem iguais mas vejam que o BigRum não tem densidade de dorsal que o Phil Heath tem acumulado em cima do doce do Phil Heath tem um aspecto cheio mega cheio já o BigRum é uma parede lisa ó vocês forem ver ele não tem uma divisória boa entre a região lombar e a grande dorsal e é isso aqui é um fatality isso aqui é um nocaute né não não adianta a galera comentar e que foi injustiça foi roubado inclusive pô um cara que me decepcionou demais mas o Luiz Marco eu tô até pensando fazer um vídeo sobre isso mas o Luiz Marco a gente vê que ele é fã do do Caio Green a gente vê que ele é fã do BigRum mas eu acredito que ele é mais fã do BigRum por ele não gostar do Phil e ele ser fã do Caio Green ele queria ver o Caio Green vencer o corte do Phil Heath como o Caio ele não conseguiu ele depositou toda essa confiança hoje no BigRum mas se o cara não vê que esse corte aqui não é superior a esse que esses detalhes aqui ó esses cortes aqui não são superiores se ligue como os cortes do Phil Heath é bem mais profundo você consegue ver os cortes muito nítidos aqui tá nítido também mas ainda assim não tá comparado com os cortes do Phil Heath se isso é maturidade muscular que o BigRum ainda não tem a mesma maturidade que o Phil Heath isso é indiscutível se liguem no tríceps olha esse corte aqui e olha esse corte aqui cara se você não consegue ver isso aqui você precisa sim rever os seus conceitos quanto ao esporte você tem que aprender a ser fã do esporte não do atleta se ligue nas fibras do tríceps do Phil Heath vejam que o BigRum apresenta algumas fibras sim mas não tão profundas quanto as fibras do Phil Heath vejam o corte aqui ó nesse outro lado e vejam daqui que o BigRum conseguiu cortar mais esse lado aqui mas vejam que ainda assim não chega perto do corte do Phil Heath né isso é indiscutível e mesmo o BigRum sendo gigante vejam que o trapézio dele ainda não é tão cheio quanto o trapézio do Phil Heath então esses foram os pontos cruciais aí algumas pessoas vão falar ah você escolheu as melhores fotos do Phil Heath não cara aí PC News tá lá com todas as fotos quem quiser ir lá avaliar as fotos por si próprias vai chegar lá e pode olhar pronto se você achou que é porque eu tinha montado foto sobre foto vamos ver um lado a lado não tem montagem aqui é um do lado do outro olha os cortes do posterior do Phil Heath olha os cortes do posterior do BigRum né o glúteo né a densidade que eu falei para vocês como o como a grande do saldo do Phil Heath é bem cheia e a do saldo do BigRum é lisa ó os cortes bem mais profundo se você não consegue observar que os cortes são muito mais profundos é me desculpa mas o erro não tá tá nos hábitos não tá nos meus comentários tá aí como você vê o esporte ó se liga nisso aqui ó aí muita gente vai falar a foto tá favorecendo o fio cara é ser muito fanático se você não vê os detalhes dos cheios dos caras é ser muito fanático né e o fio mesmo ele sendo quase 20 kg mais leve do que o BigRum a gente vê que ele não tem aquela diferença absurda como é a diferença entre o Phil Heath e o o William Bonac entre o BigRum e o William Bonac ou seja o BigRum é bem superior em volume sim mas mesmo assim o Phil Heath ainda não fica ridiculamente pequeno do lado do BigRum então essa diferença de volume não seria o suficiente para o BigRum vencer o Phil Heath uma outra coisa que essa coisa aqui agora nas finais esse é o BigRum deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês esse é o BigRum no pre-judging né que é no primeiro dia e esse é o Phil Heath também como vocês também podem ver até as cores das sungas esse é o primeiro dia se liguem como tá as costas do BigRum e esse é o segundo dia na minha opinião o BigRum regrediu do primeiro para o segundo dia eu vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês a diferença entre os atletas no pre-judging para as finais né tanto de campeonatos que são no mesmo dia como hoje tá acontecendo o Arnold Classic Europa que é o pre-judging e as finais são no mesmo dia como o Mister Olympia onde o pre-judging é num dia e as finais são no outro então é o que eu falei para vocês se você não consegue ver que aqui tá embaçado e aqui tá com cortes profundos aqui não tá fibrado aqui não tá com cortes e aqui tá fibrado e aqui tá com cortes né que a gente vai falar ah tá o vídeo não tinha fechado a positinha assim tinha aposentada 100% pronta as fotos os vídeos estão todos aí né não adianta chororô essa é a realidade se você não ver a superioridade nos detalhes que o Phil Heath tem aí é você que tem que rever os seus conceitos agora vamos para o final vamos colocar a boca pronto se liguem nessa dorsal se ligue como a dorsal do Phil Heath é bem cheia bem densa agora se ligam paredão paredão liso não tem detalhes né agora vamos a conclusão da hiperextensão aqui ó cara se você não nota a diferença vamos começar de baixo você não nota a diferença disso para isso disso para isso né até o glúteo que ao meu ver em muitas coisas tava quase equivalente aqui ele tá bem superior se você não ver a diferença desse detalhe aqui ó para esse detalhe aqui se você não vem com o seu rito tem uma grande dorsal bem mais cheia e bem mais densa do que o paredão liso do do Big Rame se você não vê isso me desculpa você tem que rever se os seus conceitos você não tá acompanhando o esporte como deveria não foi política se o rito realmente foi campeão qualquer pessoa que se você entende do esporte não for fanático vai falar a mesma coisa que eu tô falando aqui então rapaziada é isso aí eu acredito que eu consegui sanar a dúvida de vocês eu acredito que algumas pessoas não tinham dúvida muitos estavam achando que o Big Rame tava muito superior porque tem uma visão bem superficial eles olham o shape como um todo e não detalhe por detalhe é assim se você quer ser um amante do fisicoturismo é dessa maneira que você tem que acompanhar o fisicoturismo é detalhe por detalhe não adianta a gente avaliar o chefe por um todo já o filme do ano tem um chefe melhor pois para eu escolher lógico que eu escolher tem um volume e a estética que o Big Rame tem mas assumir é preciso o filme não tem uma estética ruim e tava muito superior em qualidade então é isso aí galera eu espero que eu tenha sanado sim as dúvidas de vocês eu espero que vocês vejam que quando eu faço meus comentários eu uso critérios técnicos e não o olho de fã beleza então é isso aí o vídeo de hoje é esse eu espero que vocês tenham gostado deixe o seu comentário aí fala o que você achou se você conseguiu você que antes não via como eu mostrei aqui nesse vídeo comente aí fale não eu concordava que o Big Rame não devia ter vencido mas realmente depois desse vídeo eu vi que o filme estava com muito mais detalhes comente se você discorda também comenta eu não acho ruim que ninguém discorde de mim beleza é isso aí eu vou ficando por aqui um salve tamo junto beleza falou e fui